Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um 4K de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top. Bora lá. Falei pessoal, beleza? Bem-vindo, mais vídeo, guys. Tamo hoje mais um dia aqui no csv.net com 353 dólares. E mens, hoje eu tomo aqui mais um dia na série testando caixas. Hoje a gente vai estar testando nada mais, nada menos que a caixa do Elon Musk. Sim, eu tô refazendo essa série, vou testar todas as caixas aí do site novamente. E porque eu perdi muito vídeo dessa série, então eu falei, vamos refazer, começando com essa caixinha aqui que muita gente quer abrir, tem vontade com o deposito um pouquinho mais de 10 dólares e não sabe se é boa. Então bora lá. Bem top. Lembrando de utilizar o código amiga apareceu no começo do vídeo. Lembrando, a série testando caixa é basicamente o seguinte. Eu pego um valor x, que hoje foi 350 dólares, o máximo que eu consegui, e abro tudo dessas caixas de 1, 3 e 4 vezes pra normalmente o pessoal lá testar pra ver se ela vale a pena, tá valendo a pena, beleza? Se ela der um profit, se ela tá com constância de drop, se ela ver alguma coisa rara. E é isso, aí os vídeos não são muito grandes, mas também não são tão curtos, dependendo do valor. Ó, 26 dólares, por enquanto um profit, um prejuízo. Uma B3. Mano, essa caixa aqui eu costumava muito dropar essa faca aqui, quando ela der antigamente, já veio bastante. Por ela ser 14 dólares, a chance é um pouquinho maior de essa faca. Tem outras skins legais também, como essa Frontside, essa Orion aqui. Então essa caixa tem umas skins bem legais. O problema dessa caixa, pra mim, é essa M4 aqui, essa AUG, porque as duas aqui vêm muito barata. E claro, a Fubus, né cara? A Fubus também, meu Deus do céu. Então, se der sorte, essa Glock aqui vem bem cara. 34, 15, 4... Tá bom, 53. Profit, beleza. Abri 4 dela agora. E nosso objetivo é ver quantos que a gente vai conseguir chegar no final aí. Começando com o 353, lembrando vocês. Uma M4 da C-Mobile, então certeza que já é Profit. 38, 11, 11, 63, 49 Profit. Só que essa M4 podia ter vindo bem melhor, né cara? Sem dúvida, essa M4 podia ter vindo bem melhor. Bloodsport, Shantiko, Shantiko. 3, 7... Olha, essa daqui veio cara ainda, velho. 39, perdemos 10 dólares, não foi tão legal. Beleza. Vamos abrir um pouco menos agora. O cara ganhou uma Player 2 no aprimoramento, sorte. Vamos ver. Tá, agora, mano, se essa Glock não vir em 30 dólares, deu ruim. 6, 9, 3, deu ruim, perdemos um pouquinho. Começou a dar ruim ela. Esse é o problema pra mim nessa caixa, ela é muito inconstante. Tem hora que dá muito bom, tem hora que ela não dá muito bom. Vamos ver aqui. Nossa, agora deu ruim. E, mano, deu 15, uma dela veio para o 14. Beleza, vamos abrir agora de 1 em 1, nesse finalzinho aqui, para testar. Normalmente o pessoal que vai abrir essa caixa vai querer abrir uma dela. Já que ela é bem cara. E vamos ver como que daria se a gente abrir esse várias vezes de 1 aqui, se daria bom. Tá, uma deu 12, pagou. Beleza, perdemos ali 5 centavos, 10 centavos. Ah, não. Uma Blaze, uma Faca, uma Simóvel Imperatriz, qualquer coisa aqui seria legal, velho. Uma Faca, passa, 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 quase. Pô, mano. M9 Tiger 2 nem se diz, né. Vamos ver. Pronto, sai de Mist. 11,40. Alpe Fogos. E estamos indo para a última, guys. Estamos indo para a última caixa. Ó, veio uma Blood in the Water. Na última caixa, veio uma skin bem legal. 46. Mano, 353 começamos. Estamos com 344, então a gente perdeu um pouco. É... Só veio duas skins consideradas Maior High Tier. São skins caras. Não deu muita sorte. Veio bastante skins médias. Veio três, na verdade. Veio bastante skins médias, só que veio bastante skin veteranos de guerra. Preços bem ruim. Então, mano, não compensou muito. Mas é uma caixa legal. Se você quiser arriscar um pouquinho nela pra tentar uma, duas, no máximo aí, é bom. 10. Não recomendo. Porque é 140 dólares e já pode vir, tipo assim, bem ruim. Mas abrir uma ou duas dessa caixa aí pode não ser tão ruim, tá, guys? Então, mano, se passar, você é God. Se passar, é God. Não, não passou. Então, esse foi eu testando a caixa Lomas, que não deu tão bom, mas também não deu tão ruim. Se a gente considerar o bônus aí de depósito, que é de 35% do Amigo mais 15% do Nick aí, 50% estaria no Profit, beleza? Porque 1350 ali, você deposita ele 200 e pouquinho. Então é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Boa sorte no sorteio.